Música Música Ninguém rouba ela mais Música Música Correu foi velho Fechou com a bolinha Provocou e agora correu velho Música 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 A gente começa a comer logo que sai do forno. Se não, vem outra e come. Eu comecei pela beirada, rompendo a cobertura do bucho. Parte por parte da minha refeição para a mulher. Eu acho que conheço meus problemas. Eu acho que conheço meus braços. E eles, eles têm braços de qualidade. Eu acho que conheço meus braços. Eu acho que conheço meus braços. Foi eu. Eu estou te dizendo que fui eu que corri o último pedaço do seu por... A sua violência me deixa de pau duro. Não pode! Não pode! Não pode! Saca! Eu ouvi ele a noite inteira. É verdade, eu ouvi ele a noite inteira. Eu bejei a boca dele. Eu chupei a boca dele. Eu chupei o pau dele. Ai meu olho! Ai meu olho! Não pode! Não pode! Ai meu olho! Não pode! Ele era um canalha. Era isso que ele era, um canalha. Eu não gosto de canalha. Eu cani ele a noite inteira com a minha cinta. Nália! 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 É isso que ele era. Eu não me lembro o nome dele. Eu não me lembro o nome dele. O nome de quem? João! João! Silvério! Jean! Jean! Pedro! Marcelo! Você já beijou um canalha? Já beijou? Tem mulher canalha que ama no mundo também. Já beijou mulher canalha? Como é que era o nome dela? Patrícia! Carina! Paula! Cláudia! Cícero! João! José! Marcelo! Bruno! Bruno! Lucas! Tu beijou uma mulher! Marcelo! Tem canalha abertinho de alguém, mulher canalha. Tem canalha pra caramba aqui nessa praça! Tem canalha pra caramba aqui nessa praça! Tem canalha atrás da... Música